O prefeito municipal foi notificado através do Sintep que não haverá início o ano letivo municipal. Ele fez uma proposta e o Sintep agora irá avaliar uma assembleia extraordinária que acontecerá amanhã à tarde. Para falar a respeito dessa assembleia extraordinária, nós estamos com a Edna Bernardo, ela que é presidente da subsede do Sintep em Pontes Lacerda. Edna, a assembleia extraordinária irá avaliar essa proposta do prefeito. Isso, nós estamos convocando uma assembleia extraordinária para amanhã às 16 horas ali na escola municipal Rosilei, que fica em frente à Igreja Matriz. Convocamos todos os profissionais da educação a comparecerem nessa assembleia, porque nós notificamos o prefeito municipal no dia 3 sobre a nossa decisão de não iniciar o ano letivo sem uma proposta concreta. No dia 5, ele nos chamou através de audiência com o secretário municipal de educação Alain e ele entregou uma proposta por escrito para a categoria. Então, nós estaremos amanhã avaliando essa proposta. Agora, Edna, sem uma proposta concreta, não terá início do ano letivo? Isso, a categoria em seja ir resolver o problema que tem nos arrastado nos últimos anos. Um principal dele, que é a questão da profissionalização específica, daqueles que cursaram para o funcionário, tiveram aí a promessa de que em outubro estaria implementando, mas infelizmente não houve a implementação em outubro. E agora nós estamos aguardando. Até então, nós estamos esperando, a categoria entende que nós temos sido complacentes até aqui. E infelizmente não há condição de se resolver uma situação que não se coloca como prioridade. Se o prefeito não colocou a nossa pauta como prioridade, nós não vamos iniciar o ano letivo devido às negociações. Caso haja negociação e a categoria aceite a proposta, aí sim nós iniciaremos o ano letivo. Lembrando a população que o que nós estamos pedindo ao Executivo Municipal é o mínimo, que é a profissionalização específica daqueles que já concluíram há mais de um ano e estão tendo perda nos seus salários. E outras questões pontuais que a gente tem na nossa pauta e que a Secretaria colocou na possibilidade de estar estabelecendo prazos para se resolver. E nós estamos aguardando, mas o ponto principal é esse. Então vamos reunir a categoria, quem vai decidir vai ser a categoria, se retorna ou não. Então a população que tem seus filhos nas escolas municipais, fiquem atentas, porque amanhã nós estaremos reunidos e decidiremos se começaremos ou não, se aceitaremos a proposta feita pelo prefeito ou não.